Deu uma girada no começo do vídeo que é pra você, né, observar a minha beleza em 360 graus. Desculpa por isso. É impressionante o fato de eu não conseguir parar de ser idiota. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. E hoje o vídeo é mais simples, é mais modesto, entendeu? Será que eu tô cegando vocês com esse óculos que reflete a luz que tá me iluminando? Acho que não. Fim, como eu ia dizer, no vídeo de hoje é mais modesto. Eu vou, na verdade, cumprir um pedido que vocês vêm me pedir na bastante tempo. Porque eu dei uma segurada, senhoras e senhores, no conteúdo de PvP de Pokémon GO aqui neste canal que vos falas. Depois de eu ter feito mudas lamentações falando em live, em vídeo, em todo canto do mundo. Que não tem muito oponente pra PvP, pra gravar vídeo e blá 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 blá. O povo decidiu me ajudar aos poucos. Na verdade, tem muita gente boa que joga o PvP, entendeu? Só que nem todo mundo tem amizade, aí é tenso. Eu tô postando hoje, nesse dia, que é um pouco morto no YouTube, porque eu sei que nem todo mundo gosta. E muita gente vai dar aquela pequena agada pra esse vídeo, entendeu? Joga PvP, é legal. Tá legal, tá cheio de bug, mas ainda é divertidinho. Vamos batalhar com os amiguinhos aqui. Tirar óculos. Bom avisar também, viu? O negócio é o seguinte. Tô gravando esse vídeo, tá um pouco à noite. Mas a rua tá movimentada, tá araçaça, entendeu? Então você envolve nego gritando, criança chorando. Porque, filho, putz putz, não para. Vamos lá, minha primeira batalha será com o Dilcinho. Dilcinho é o brother do canal de nerd. E, na verdade, o Dilcinho é um dos oponentes que mais aceitam de boas batalhar comigo. Porque é um dos que se interessam ainda pelo PVP. Eu separei um time que eu tô meio que testando os pokémons. Tipo, o Delicat eu já testei. É um pokémon legal, mas eu nunca usei ele em batalha mesmo, assim, com oponentes. Como o Dilcinho, por exemplo. Eu fiquei usando componentes que eu sei que não manjavam muito da batalha e que não curtiam muito esse PVP. Aí eu coloquei o Seiboy também, que é um pokémon que eu testei e achei legal. Então eu queria mostrar pra vocês. E o Altaria, que é o Altaria, assim, a garantia de talvez eu vença a batalha. Porque, assim, é um pokémon que eu já conheço. É um, sei lá, não acredito muito em meta no PVP, porque tem pokémon demais pra você ficar traçando um meta. Se tem um meta no PVP, o Altaria faz parte dele. Com certeza. Pô, é aquela coisa. O Altaria é aquela garantia, entendeu? A moeda. Que é o que você coloca, assim, a moedinha que talvez você ganhe a batalha. Se eu ganhar essa batalha, provavelmente é por causa do Altaria. Entendeu? A ordem que você coloca os seus pokémons influencia muito, viu? Se você vai ganhar ou perder a batalha no PVP. Então é bom você prestar atenção na ordem. Então vai. Ó, o Delicat aqui já me lascou com a Ariama, entendeu? Colocou o Eronda aqui do Pokémon GO. Então aí você me lasca a vida. Aí eu taquei o Seiboy porque eu acho que vai resistir melhor ao golpe do tipo lutador. Embora ele não vá dar tanto dano com esse jogo sujo aqui. Jogo sujo. Também conhecido como o golpe que define o jeito que eu escolhi sobreviver à vida. Tô brincando, gente. Faço jogo sujo, não. Vou usar o escudo aqui porque o corpo a corpo com certeza iria tirar algum dano do Seiboye. Ele já não é lá essa defesa. Os tipos de fantasma não tem lá essa defesa grande, né? Então mesmo que não seja super eficaz, que o Seiboye resista, é bom usar o escudo às vezes. Até que o Seiboye é legalzinho, mas você pode ver que ele toma bastante dano. Mas ele tira também, porque o Ariama é um Pokémon que tem uma defesa altinha, entendeu? Mesmo nessa liga de 1500, ele tem uma defesa alta. Então até que o Seiboye foi muito bem pra batalha. Caceta, olha o tamanho da mão desse demônio também, desse Ariama. Tirou do meu gatinho aqui, ó. Um bitelo de vida ainda. Caramba, caiu, mas caiu levando vida. Demônio. É o Erronda. Ah, o Jocinho também tá usando só o tipo lutador e quebrou a minha estratégia, né, menino? Com o Data Cat aqui, deu nem pra testar o Pokémon direito, pra saber. Mas enfim, até que tá indo bem, né, ó. É, o Blaziken é bem forte. O Blaziken é assim, ele é o pintinho que deu certo, entendeu? Porque é o pintinho que sobreviviu a não virar um Nugget, virou um Blaziken. É o que acontece no mundo Pokémon. Os pintinhos que não dão certo, viram Nugget. Aí o Pássaro Bravo, com certeza, ia tirar um dano neutro do Altaria, mas eu decidi usar o escudo porque o Blaziken é muito forte de ataque, então ia tirar bastante dano. Ó, como eu previa, ia tirar bastante dano, mesmo o dano sendo neutro. Eita, menino, vou perder essa batalha, hein, me lasquei. Acho que ele não vai ter outro tipo lutador, porque ele já usou dois, vou usar três pra quê? Eita, menino, colocou metade lutador, hein. Vou usar o tipo fada aqui. Tomara que tire bastante dano, porque senão eu perdi. Ai, meu Deus do céu, vou perder, vou perder, vou perder, vou perder. Vai, 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 vou deixar ele carregar o ataque aqui, ó. Ai, meu Deus. Confiei no poder do Cisne. Acho que eu quase parei um filho nessa batalha do Pássaro. O que que eu falei? O que que eu falei no começo da batalha? Se eu ganhasse, ia por causa do Altaria. Dito e feito. Olha, o Delicat até que é legalzinho, dá pra usar. Mas, entendeu? Mas, acho que talvez ele não tenha tanta defesa, assim. Ou talvez, como ele só usou o tipo lutador, não deu pra testar o Delicat direito. Em outra batalha, outra oportunidade, eu uso ele. Mas, eu gostei, bicho. Ele não é tão ruim. Até que o ataque não demora tudo pra carregar. Eu vou testar mais o Delicat. E o Cebuay eu gostei. Porque, assim, todos os tipos fantasmas são um pouco papel no rolê do Pokémon GO. Mas, o Cebuay dá um dano legal nessa liga. Talvez seja um Pokémon legal pra você ficar, tipo, investindo num Pokémon que bate. E você usa os escudos neles. E depois você coloca no seu time Tunkers, né. Pokémons que tem uma defesa mais alta, pra você não ter tanta necessidade do escudo. E a segunda batalha, senhoras e senhores, é com a Vera Verão do Pokémon GO, também conhecida como Jakabu Brinks. E nessa liga, será na liga de 2500, porque eu odeio a Liga Mestre. Só pra vocês terem uma ideia de quanto eu não gosto dessa Liga Mestre, eu não tô nem com a medalha de prata nessa Liga Mestre ainda. Por quê? Porque eu não batalho nela. Por quê? Porque eu não gosto dessa Liga. Enfim, aqui pra batalhar com o Jakabu, eu fiz um time que eu gosto, entendeu. Que é um balanço entre tirar escudo, defesa e ataque. Os três Pokémons aqui são bons de defesa. Então, assim, os escudos têm que ser usados na hora certa. Mas mesmo assim, se tiver Pokémons super eficazes que aparecem aqui, talvez eu consiga segurar o dano. Então, por exemplo, o Giratina tem uma defesa alta, mas sofre dano do tipo Dragão. Que é um tipo que aparece, às vezes, aqui com Latios. E, às vezes, o Dragonite Liga se aparece. Eu não batalho tanto com o Jakabu, então eu não sei os times que ele usa. Mas, caso apareça essas opções, eu coloquei o Togekiss. Entendeu? Porque aí eu já tenho aqui uma coisa que supra essa batalha que é gostar de você. Ó, começar aqui com Giratina, já pra segurar a defesa. Ó, se ele tiver com o mastigado, eu já me lasco muito aqui no começo dessa batalha, viu? Mas eu vou na teimosia. Vou na teimosia porque eu acho que eu não tenho uma opção tão melhor. Talvez o meu metal era a opção melhor aqui. Mas eu vou segurar o meu metal porque eu acho que tem um Togekiss aqui, entendeu? E como o meu metal tá com ataque do tipo pedra, eu posso ir tirando dano com Giratina. E depois colocar o meu metal pra finalizar. Que é o que eu vou fazer agora. Carreguei o ataque do Giratina. Entendeu? É uma pena se o meu metal... O meu metal não vai tirar tanto dano com um ataque rápido porque ele tá com um ataque tipo raio. Aí tacou o Gumi de Pedris. Que não seria tanto danoso pro meu metal. Talvez eu não devesse ter usado escudo. Aí tô usando aqui o desliz... Opa! O desliz de pedra tirou mais do que eu esperava. O desliz de pedra, viu? Não estou falando que nem bêbado. Caraca, bicho. Isso falou dela, tá batendo muito, velho. Parabéns, hein? É girando. Fez o Giratório e ganhou. Contra o Venossauro aquilo vai dar mais certo. Mas o desliz de pedra pode tirar até um dano legal do Venossauro. É, até que tira um daninho. Bacana. O Mike do tipo elétrico não vai tirar tanto assim, né? Mas o bom, cara, do meu metal é isso. Ele tem uma defesa legal e eu posso ficar enchendo o saco do oponente com ataques rápidos que o oponente vai ficar tendo que fazer uma estratégia entre querer usar o escudo, quando usar o escudo e se ele pode usar o escudo. Então o meu metal é muito bom pra isso. Talvez eu deveria ter deixado esse ponta mortal entrar. Mas eu não deixei, porque tá quase acabando a vida do meu metal e eu acho que ele é mais útil na batalha do que morto, entendeu? Nesse caso, pra mim, eu acho que ele é mais útil do que o escudo contra esse Venossauro aqui do Jokabu. Então o Jokabu usou o ponta mortal. Ainda tentei carregar, mas uma vez o ataque não deu. Agora eu vou tacar o Togekiss. Entendeu? Por motivos de... Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ai, meu Deus, minha bateria tá acabando. Mais linda, mais cheia de graça. Nossa senhora, o povo tá chorando horror isso aqui, os meninos. Morreu o Venossaur. Venossaur! Eita, agora me lasquei. Bonito. Bonito. Vou te contar porque eu me lasquei. Porque, meu, metal contra a fada. Eu me... Super eficaz contra a fada. E, com certeza, ele tá com o Meteor Esmagador. E depois do meu Togekiss vem o Giratina. E o Metagross vai ser resistente. Eu acho que é o meu garra de dragão. Ah, meu Deus do céu Corre, existe uma leve possibilidade De eu perder essa batalha Vai derrubar a Paola Bratio aqui Que é o Togex, com o Meteoro Esmagador Garra de Dragão e Gritaria Vai, capeta Vai, capeta Olha, olha o daninho Que tirou, nossa senhora Ai, cara, é verdade, o meu Geratina Tá com golpe fantasma rápido, nossa Tinha esquecido disso Tá vendo? Foi o que salvou a batalha Foi nem o golpe carregado, foi o golpe rápido É por isso que, às vezes, eu gosto de não deixar full Entendeu? Tipo, full um golpe só Tipo, full dragão Poderia ter deixado o meu Geratina full dragão Mas eu acho que eu perderia, entendeu? Caraca, eu fui bem nessa batalha aqui Porque se eu não tivesse trocado os pokémons na hora certa Provavelmente eu teria perdido Nessa terceira batalha, meninos e meninas Eu enfrentarei o Juan Juan é um jogador aqui de São Mateus Ele é um treinador aqui de São Mateus E é um dos oponentes mais difíceis que eu tenho pra enfrentar no PVP Aí eu escolhi um time aqui que eu acho que pode funcionar Eu não coloquei o Altaria no meu time Então eu substituí meio que o Altaria pelo Dragonair Aí o time ficou Dragonair, Feraligator e Skarmony Então vamos ver aqui o que vai dar Primeiro pokémon que o Juan coloca já logo o Altaria Entendeu? Então vai ser uma batalha de dragão aqui Eu acho que o Altaria tira um pouco mais de dano do que o Dratini Pelo fato dele tá evoluído Eu acho que tem um status um pouco melhor que o Dragonair, talvez Mas você vê que o Dragonair, bicho Carrega mais rápido Minha dudada é muito mais rápida do que a do Juan Nunca saberemos Vai rápido, menino Cobrinha aqui tá tirando bastante dano O que já é bom, porque o Juan já usou um escudo Mesmo o meu Dragonair tendo caído Só que agora eu vou ser obrigado a usar Porque com certeza o jogo vai priorizar o ataque carregado dele Que ele carregou Ah, de ter feito Acho que é ataque do céu É, ataque do céu mesmo Mas beleza Um golpezinho do Skarmony já caiu o Altaria Já foi logo pro segundo, entendeu? Pelo menos o Altaria Que eu imagino que seja o bichão do time dele Eu já anulei O que me dá uma certa vantagem, talvez Dependendo dos outros pokémons Entendeu? Que quando você tira Se um time que tem o Altaria Quando você tira ele Nessa liga de 1500 É meio caminho andado pra você ganhar Entendeu? É muito difícil ficar batalhando esse movimento Tipo pinça Que eu fico batando Eu fico fazendo assim às vezes no celular Olha lá O Skarmony é muito bom, cara É um dos pokémons que eu mais gosto de usar nessa liga Eu fico variando ele Porque raramente tem uma tipagem Que é super eficaz a ele nessa liga Entendeu? Que o melhor contra ele nessa liga Seria um tipo fogo puro E é um tipo que a galera não usa tanto Então o Skarmony é uma boa opção Então aqui ó Ele carrega o ataque rápido Ele tirou o Seiboai E ainda antes de ir embora Antes dele cair Ainda tirou um dano considerável do Blastoise Que tem uma defesa legal Entendeu? É um bichão dessa liga também o Blastoise Aí ficou entre o Alligator E Blastoise Eu tenho uma pequena desvantagem Que é salaga da demoninha Que tá lagando demais Esse jogo aqui Lagando muito Que é assim O Blastoise tem defesa Então às vezes eu posso né Às vezes eu posso estar errado Ganhei mesmo assim Não tinha desvantagem nenhuma A batalha foi minha Ganhei Ganhei Errei a música do Queen Volta Caraca hoje eu tô fire bicho Eu perdi muito pouco hoje Eu tô só ganhando Felipe Casal 40 É um youtuber que eu acho que alguns de vocês conhecem Me chamou para batalhar um dia desses Eu estava saindo de um shopping Aí eu falei assim ó No shopping batalhar na rua aqui Tô batalhando contra o Felipe E bisoelos vai até rolar um buba-assalto né Mas tava no estacionamento do shopping Então tava seguro Mais ou menos Porque tinha muita moto Então eu fui direto pra luz Entendeu? Eu quase que abracei o segurança Ele achou um pouco estranho Mas tudo bem no final Fiquei ali perto da guarita de segurança Batalhando contra o Felipe Aí eu pensei Eu vou gravar a tela dessa batalha Porque toda vez o Felipe me chama Pra ir fazer um vídeo no canal dele Batalhando no PVP E eu inclusive preciso parar de ficar testando Pokémon contra o Felipe Porque eu sempre perco Entendeu? Essa batalha eu decidi não testar E enfim E vamos ver o que aconteceu Opa! E aí gente Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte Poderoso aqui Porque o Silvio teve um probleminha com o sarcófago dele Então ele pediu pra eu dar essa batalha maravilhosa Entre Wesley, a careca infinita E Felipe, o melhor do Brasil Há controvérsias Mas isso é polêmica pra outro vídeo Vamos aqui Essa batalha maravilhosa Tem uma nuvem Contra o hambúrguer Esse hambúrguer de colégio Que saudade desse hambúrguer de colégio Esse hambúrguer era bom pra cacete Aquele gostinho de comida industrializada Lembra? Nossa senhora Hum, que delícia Agora o Wesley colocou o dinossauro purpurinado Dinossauro que deve ter vindo pro carnaval Ficou cheio de glitter Por isso que tá brilhando Você sabe que glitter é assim Ele gruda do seu corpo Ele não sai até a terceira geração Mas vamos continuar com a batalha aqui O forretresse O hambúrguer usou um golpe pesado Wesley bloqueou Maravilhoso Não tem mais escudos O jogo tá lagando um pouquinho Esse jogo é maravilhoso Em termos de lag E quase não buga Mas segue Segue aí Segue aí Claramente O hambúrguer tá levando a melhor Isso era meio óbvio Isso era meio lógico Afinal é Nutella contra Hardcore Agora o Wesley Usou um bomba de lodo Que não é muito eficaz Eu tô falando que ele vai perder É incrível Eu conheço Conheço os dois O forretresse Usou tumba de rochas Matou Matou Nosso querido Dinossauro Agora entrou O jacaré Que também passou pelo carnaval Também tá cheio de glitter Deu um couro no hambúrguer Que que é isso Rapidinho Vamos ver o que que o Felipe vai fazer O Felipe vai colocar O maravilhoso Magneto Opa Iba de geladeira Adoro esses Iba Sério Esses Iba são maravilhosos Minha mãe tem vários Da geladeira Você sabe que esse tipo de Iba É muito legal Porque Eita Mas assim já O Magneto Usou o ataque elétrico Mas Deslacerou O O jacaré Agora a gente vem aqui Voltou a nuvem Eu já me perdi Na minha narração Mas vamos voltar aqui Eu tava falando do Ziba O Iba é maravilhoso Enquanto o jogo Buga Você tá vendo Que tá bugando Um pouco 15 minutos Pra dar o ataque carregado É muito bom Esses Iba De geladeira Você sabe que Pobre adora Iba de geladeira Meu Deus Como o pobre gosta de Iba de geladeira Ele coloca as receitas médicas Os avisos importantes Tudo na geladeira Junto com esses Ima Olha lá A nuvem inclusive Matou o Ima Já vai dar Já vai dar Clarão deslumbrante No próximo Pokéball No próximo Pokéball do Felipe Que era um Rinoceronte Tomou Já foi meia vida Do Rinoceronte Claramente A nuvem Tem uma vantagem Sobre o Rinoceronte Rinoceronte Usou pisotear Não fez nada Na nuvem Não fez nem encosta É lógico Não dá pra pisar Nas nuvens A não ser que você seja Deus Ou Goku Agora a nuvem Vai usar mais O ataque do céu Acabou com o Rinoceronte E eu me E eu me dei mal Porque eu achei Que o raro de core Ia vencer Não Tomou o coro Do Nutellia Do Wesley É isso aí Gente Você vê como a vida Surpreende Parabéns Wesley Você venceu Um beijo na alba De todo mundo Gente Adeus Eu nunca mais O chão poderoso Castiga pra ficar Narrando minhas batalhas Fica me ofendendo No tele é você Demônio Muito bom E é com isso Senhoras e senhores Que a gente termina O vídeo de hoje Espero que você tenha Se divertido Com as batalhas A gente se vê No próximo vídeo Que provavelmente É a gameplay Do dia da comunidade Eu estarei no Parque Da Juventude Se você quiser estar lá Pode aparecer No metrô Carandiru Vai ter uns treinadores legais Vai ter bastante gente Algumas pessoas Do time da cozinha Vão também E você já sabe Que esses quatro vídeos Que estão aparecendo Aí na tela Servem pra vocês Malatonarem o canal Não deixem de deixar o like Caso você tenha gostado Ajuda muito Se inscreva Se você não foi inscrito Deixa um comentário aí Muito no PVP E a gente se vê No próximo vídeo Tchau pessoal Obrigado